Você conhece as máquinas ZigZag de 2, 3 pontos e provavelmente já ouviu falar dessas máquinas eletrônicas com corte de linhas, arremate e levantador de calcador automáticos. Hoje eu vou lhe mostrar uma máquina ZigZag eletrônica que além de todos esses recursos é programável e te dá centenas de opções de combinações de pontos e criação de desenhos novos conforme desejar. Olha isso! A ZigZag eletrônica Sansei modelo SA-L2290A é uma máquina de costura industrial com lubrificação automática de cárter blindado com costuras controladas por motores de passo. Por ser eletrônica, tem corte de linhas, arremates no início e no final da costura e levantamento de calcador automáticos. Ela tem uma enorme gama de pontos de costura diferentes, com milhares de possibilidades de combinações que podem ser escolhidas e alteradas no painel de controle. Além da facilidade de trocar as configurações de tipo de ponto, comprimento e largura, o painel touchscreen colorido é intuitivo e permite facilmente fazer todas as alterações necessárias de maneira bastante rápida e precisa. Além das centenas de programas que vêm na memória, você pode criar programas do zero. Isso mesmo, você pode desenvolver programas novos programando diretamente no painel e salvá-los na memória para utilizá-los quando quiser. Cabem 500 programas novos na memória. Assim como você pode combinar sequências de programas, sendo com os da memória ou os que forem criados por você, para não ter que trocá-los a cada parte da peça ou montar sequências de diferentes desenhos na mesma costura, aumentando a produtividade com costuras personalizadas. Falando em produtividade, você pode controlar a quantidade de ciclos de costura feitas por período, já que a máquina armazena todos esses dados. Além de controlar o consumo da linha da caixa de bobina, podendo trocar as bobinas antes de que elas possam acabar, evitando emendas na costura ou ter que desmanchá-las criando o retrabalho. Então, é só deixar a criatividade fluir e personalizar suas peças com seu toque especial. Se você quiser conhecer mais sobre a máquina ZigZag programável Sansei, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento. Se ficou com alguma dúvida ou tiver sugestões, deixe-as nos comentários do vídeo, nós respondemos uma a uma. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de dar o seu like e compartilhar com os amigos. Caso ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Todas as semanas, temos vídeos com novidades sobre nossos produtos e suas utilizações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.